E aí, pessoal! Beleza? Agora, a gente vai continuar o Mundo 3! Esse jogo é recomendado para todas as idades! E aí, pessoal! Beleza? Agora a gente vai continuar o Mundo 3! Galáxia do Jardim Nebuloso Cabeça nas Nuvens E aí, pessoal! Ah, não! Aff, não! Que pontaria, hein? Ah, não! Ai, não. Tá sendo de nuvem no vento? Ah, legal! Sempre que tiver esse vento, a gente consegue voar. Ah, legal! Você me nomeia 30 Moedas? Não tenho. Hmm, será que a gente consegue pegar as 30 Moedas? O que é isso aqui? Ah, parece que não é nada. Bora. Aff... Pega! Hmm, 16 ainda. Será que dá? Tchau. Ouah! Uhul! Uuuh! Uhul! Uhul! A CIDADE NO BRASIL É, sacanagem, não deu. Bora então. Desça! Passeia um vento! A CIDADE NO BRASIL 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 Isso, beleza! Agora é só esperar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Wahoo! Oh! Ei, Mario! Todo mundo me deixou pra trás! Tive que correr pra chegar aqui! Então, quer saber? Eu decidi procurar Estrelas de Força também! Se me vir por aí, dê um alô! Posso ajudar a salvar o Universo! Também quero procurar Estrelas de Força! Ah, bora aqui mesmo. Galáxia dos Corredores Assombrados Um Vislumbre do Fruto da Lâmpada Hmm, não. Bora com o Mario mesmo. Agora, sempre que a gente achar o Luigi no início da fase... Se a gente conversar com ele, dá pra jogar com ele ao invés do Mario. Então, vamos lá! Volta pelo outro. Volta pelo outro. Ah não! Tinha que ir pra esquerda, sacanagem... Tinha que ir pra esquerda. Tinha que ir pra esquerda. Opa! Ahahahah... Ah, eu tinha que ter esperado... Tinha que ir pra esquerda. 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 Vamos lá. Nossa, eu caio exatamente onde não era pra cair. Parabéns! É isso mesmo. Opa! Opa! Uh! Achei que ia morrer... Por ali! Oh! Era por aqui mesmo! Ahahahah... Opa! Opa! Oh... Yeah! Opa! Opa! Um Cometa Brincalhão apareceu! O Cometa Brincalhão foi visto! Cometas Brincalhões podem transformar uma galáxia em um lugar completamente diferente! Parando pra pensar... Você tem coletado moedas de cometa, não tem? Pegar muitas moedas de cometa faz com que mais cometas apareçam! Agora você pode tentar pegar uma estrela de força de cada cometa! Você consegue, Capitão! Ah, interessante isso. Depois a gente vai lá. Mew! 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 O que é isso? O que é isso? Uma nova galáxia nasceu! Ah, aqui ainda não dá. Ah, ainda falta uma estrela. Bora aqui. Esgueirando-se pelo corredor arrepiantivo. Sim! 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 Os Bulls não vão feri-lo enquanto você não olhar nos olhos deles, ok? Hehehe! Ah, tá bom, viu? Todo mundo sabe que os Bulls são tímidos! Ahahahah, quando a gente olha pra eles, eles ficam parados. Sim! 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 Bom, sol – Mica! É. Ah... Unha! Ah! Ah! Uou! Ia! Uou! 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 Aff, não! Sacanagem... Ah, não! Não acredito que eu caí aqui! Ah, ô lerdeza... Aff... Ahahahah... Ai ai... Que beleza... E quase que eu faço de novo! Parabéns! E quase que eu faço de novo! Parabéns! Não, não lembreste... Cato Cato Irmão Agora é direto agora! Aí! Aí! Um cometa brincalhão apareceu!